Quer cura? Meu deus, tô fudendo. Eu quero cura, eu quero cura. Bora. Eu vou só com esse sangue mesmo. Furei, eu furei, o Macumba 1 descei. Canta comigo, din, e vai zousar. E foi assim que... Fudei você. A pinta do Luiz é de arrepender. Vai. Não dá pra vir? Não, não. Tem que ser chamado cara. Agora! Eita, já tá lá. Na batalha épica, na batalha de mil dios. Não, não, não sai daqui, Lobo. Ai, pegou. Ai, meu campeão. Eita, campeão é esse aí, rapaz. Vai pra cá. Meu filho tem um campeãozinho gostoso. E depois. Pega, pega. Eita, campeão. Eita, campeão. Vai, campeão. Eita, campeão da peste. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eita, isso, meu. Eita, isso. Eita, isso, meu. Eita, isso, meu. Ah, ninguém bateu, velho. Que fudeu que eu vi hoje. Ah, muito. Porque eu tava vendo um lobo atrás de você. Tá assustado. Ah, ah. Calma! Morre! Pegou fogo a brilhante Você viu? Ela tá vindo em mim? Não! Pegou em mim É, é, ela morreu Sua amiga morreu também Eita porra! É gelo! É pinta! Menininha Eita Nem ver o bicho Não consigo nem ver o bicho Ele é rápido Ele é essa Vou morrer Agora eu vou ver a luz A luz tá aqui meu Deus Matem esse demônio Eu não posso me curar meu Deus Faixão Eu quero ver isso Morre! A mão na pé! Ai meu Deus! Só não morrer pro cara Luiz! Isso aqui é aí que era o Luiz Isso aqui é aí que era o pinta Luiz Ai, mata Luiz Luiz Eu cansei Ai Eu me soco Eu me soco Eu me soco Amém 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 Amém